A Liane Palmar e uma blogueira fitness que vem ganhando cada vez mais seguidores. Do seu perfil no Instagram, ela tem mais de 950 publicações e mais 600 mil seguidores. Na rede social e compartilha um pouco da sua vida e claro com muita malhação com dicas de exercícios, suplementos e óculos não pode faltar muitas clubes. Com o corpo de dar inveja a Liane quando bota um biquíni arranca várias elogios de seus seguidores com seu abdômen trincado, pernas bem definidas ela deixa qualquer um babando. Gostou das fotos? Já conhecia a Liane? Deixe seu comentário abaixo, deixe o like e se inscreva no canal. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto